Olá, quase tudo pronto para a partida. Todos alinhados, ordem para o Larga. Prova de Groupon e Porto de Chile. Tudo pronto. Foi dada a partida para o Grand Prix de Porto de Chile, 1991. Prova de Groupon. Vai tomando a primeira colocação. Marie Marie tem cabeça de vantagem para o Cavalo Sacramentada, correndo na segunda colocação. Em terceiro vai correndo Moni. Em quarto, Polito e Pololo. O Tordilho Fadeiro vai correndo em quinto para Mili Roal, correndo em sexto. Outro Tordilho é o Sombreadeiro. Depois, na sequência, o De Males. Vai para o Louco, Mordóquio. Último coro de veragem da Ponta Marie Marie. Mantenha o coro inteiro. Tem meio coro agora de vantagem sobre o Cavalo Sacramentada. Cruz espira da primeira passagem da Ponta Marie Marie. Sacramentada, correndo em segundo. Moni em terceiro. Em quarto, vai correndo o Cavalo Sombreadeiro. O Tordilho passou aqui por fora para a quarta e vai tentando e vai tomando a terceira colocação. Ficando Moni em quarto, quinta colocação. Vai correndo o Cavalinho Polito e Pololo. Na sequência, em sétimo, vai correndo o Meli Roal. Oitava colocação. Vai correndo o Cavalo de Males. Vão pegar na reta oposta da Ponta Marie Marie. Marie tem dois coros inventados pelo Cavalo Sacramentada. Lá por fora, correndo em segundo. Tordilho e Sombreadeiro. Vai em terceiro. Por dentro, Sombreadeiro. Moni em quarto, pescoço. Em quarto, outro. Tordilho e Fadeiro. Lá por fora, correndo em quinto. Polito e Pololo. Em sexto, Urde Males. Em sétimo, verás, correndo em oitavo. O Polaco correndo em última colocação. Corno e Murdoch. Vão terminando a reta oposta. Vão de caminho, a grande curva. Na Ponta Marie Marie tem cabeça sobre Sacramentada. Que avança por fora. Sacramentada. Botulado vai tentar a primeira colocação. Na entrada da grande curva. Sacramentada. Avança por fora. Se defende por dentro. Marie Marie Marie. Marie Marie por dentro. Sacramentada por fora. Emparelhado. Cabeça por cabeça. Dois coros. O Sombreadeiro. Correndo em terceiro. Aqui por dentro. Moni em dois coros. Correndo em quarto. Fadeiro. Tordilho. Agarrado. Lá por fora. Em quinto. Depois, Meli Roal. Polito, Polulo. Urdemar. Verás. Polaco e Murdoch. Que ao contornar. É a curva de chegada. Do Gran Prêmio. Polo do Chiri. 1991. Marie Marie por dentro. Por fora. Corre o cavalo. Sacramentada. E avançando. Sombriadeiro. Lá por fora. Sacramentada. Tem a ponta. O cavalo. Sombriadeiro. Em segundo. Contorno. A curva de chegada. E entra no Pilar. Na ponta. Sacramentada. Tem cabeça. Vez coro. Aventada. Avançando. Meli Roal. Por fora. Meli Roal. Tomou a segunda. Avança. Vem tentar a primeira colocação. Sacramentada. Corre o coro inteiro. Meli Roal. Correndo em segundo. Sombriadeiro. Correndo em terceiro. Marie Marie por dentro. Atrasando para quarto. Ordemar. Passou para quarto. Verade para quinto. Poli. Polulo. Correndo em sexto. Na ponta. Sacramentada. Largou. Ali tem dois. Três. E quatro. Corre. Meli Roal. Correndo na segunda colocação. Sacramentada. Vai levar o grande. Para o Borda do Chiri. 1991. Três. Quatro. Cinco. Cruza. Uma faixa. Final. Sacramentada. Em primeiro. Meli Roal. Sombriadeiro. Polito. Polulo. Veraz. Urdemar. Les. Polaco. Vardeiro. Marie Marie. Morim. Até o último. Mordoc. Vitória de Sacramentada. Aí o momento. A reta final frontal. Momento que Marie Marie. É ponteiro. Rapidamente vai sendo atacado. Pelo Cavalo. Sacramentada. Que vai dominando. Nossa. Aí é a primeira passagem da reta. Você me confunde um pouco. Ponteando. Marie Marie. Com Sacramentada para fora. Correndo em segundo. Vai correndo em terceiro. Moninho. Na primeira passagem. O Espírito. Sombriadeiro. Vai botando o quarto. Vai atacar o Moninho. Vadeiro. Outro. Tordido. Ele por dentro. Correndo em quinto. Eles já vão ali da primeira para a segunda metade da primeira grande. Ciclo agora. A reta oposta. Eles vão buscando a reta oposta. Marie Marie ainda com vantagem. Sacramentada. Correndo em segundo. Sacramentada. Vem se aproximando. Vem se aproximando aos pouquinhos. Sombriadeiro. Correndo ali em terceiro. Com Moninho. Quarto. Vadeiro. Correndo em quinto. Tordido. E em sexto. Vinha Mele Rual. E em sétimo. Polito. Polulo. Depois vem Ordemar. E Verás. Polaco. Mordoc. Vai na última colocação. Agora sim. A reta final. Melê Rual. Vai avançando. Sacramentada. O Melê Rual. Já botou o segundo. Sombriadeiro. Terceiro. Marie Marie. Totalmente batido. De cara branca. Lá por dentro. E o Sacramentada. Vai tirando. Melê Rual. Vai tomar a segunda colocação. Firmoço. Também. Segundo. Melê Rual. O Sombriadeiro. Em terceiro. Polito. Polulo. Vai passando. Para quarto. O Ferraz. Aparece correndo em quinto. E o Sacramentada. Vai tirando. Vários corpos do Espírito. Venceu com autoridade. Na tocada. Do jovem Hector Salazar. Vitório. O Macho Alazão. Nascido em 1986. No Chile. Filho do americano. North Herr. Na chilena. Sembrada. Por El Oriental. El Oriental. Cavalo Argentino. Na propriedade. O estúdio. Festiva. Travendo para Guilherme. Aguirre. Está aí. Sacramentada. Número 8. Na manta. Com o jovem Hector Salazar. Essa foi a nossa viagem. No túnel do tempo. Gran Bram. E pólo. No Chile. 1991. Um abraço a todos. Se inscrevam no canal. Turf em ação. Muitas emoções para vocês. Nacionais. Internacionais. E também. Provas como essa. No túnel do tempo. Um abraço a todos. E até a próxima. Se Deus quiser. Na narração. É de Marcelo Freitas Prandelli. Um abraço a todos.